Ontem à tarde eu fiz algo que eu não costumo fazer normalmente durante semana, a gente tem muito trabalho na BT, graças a Deus cada vez mais trabalho, porque tem cada vez mais gente e cada vez mais o que a gente criar e o que a gente inventar para poder trazer as pessoas para uma vida cada vez mais judaica. Mas ontem eu fiz, abri uma exceção, porque ontem era o aniversário da minha esposa e o único momento que a gente podia comemorar no meio de tudo isso foi durante 40 minutos no horário da tarde. Então nós fomos tomar chá no shopping, que fica perto de onde eu moro, e essa saída em comum acabou gerando algo que não teria acontecido se nós não tivéssemos saído. E certamente nós vamos guardar na memória por muito tempo o que aconteceu. Estávamos tranquilamente tomando chá quando duas mulheres deram um grito, mas um grito que nós achávamos, nós achamos que elas estavam sendo assaltadas no shopping. De repente a gente olha para o lado para ver o que está acontecendo e a gente viu duas mulheres pulando e dançando, mas assim, de todos os jeitos que vocês podem imaginar, e elas se abraçavam e pulavam e não paravam de gritar e de rir e de comemorar. A gente se olhou assim e falou, deve ter ganhado na loto, sei lá, na quina, alguma coisa, não sei o que aconteceu, mas alguma coisa de muito feliz deve ter acontecido. E elas arrancaram sorrisos de todo mundo que estava ao redor. Sempre que algo de bom acontece, eu tenho uma amiga, aliás, está aqui embaixo, que é uma fotógrafa, a Shlomit Or, que fez essa foto há muitos anos em Jerusalém, que ela diz assim, que ela costuma colecionar bênçãos e que toda vez que a gente sorri, que a gente ri, sendo por um bom motivo, isso certamente deve nos trazer muitas bênçãos. E por isso ela diz, eu adoro bênçãos. Agora, uma boa ação, nós podemos imaginar que traz junto consigo uma bênção. Os risos também trazem bênçãos? Será que realmente trazem? Vamos ver o que a Torá nos conta sobre isso. Primeiro, Abrão, o primeiro patriarca do povo de Israel, se a gente pesquisa na Torá, nós vamos ver que o primeiro riso da Torá vem junto com Abrão, com Abraham Avinam. Deus comunicou a Abrão uma bênção para Sara. Deus disse assim, eu a abençoarei e também darei a você um filho de Sara. Em seguida, o que que fez o patriarca, que tinha quase 100 anos, olhou para a esposa, ela tinha quase 90, ele começou a rir. Vaitzhak, diz a Torá. E ele pensou, eu vou ter um filho com 100 anos? Sara, com 90 anos, vai dar luz? E soltou, imagino eu, uma gargalhada. Em reação, a bênção divina de ter um filho, quando eles não esperavam mais, Abrão riu. E o seu riso mereceu uma outra bênção. Seu filho se chamaria Itzhak, aquele que fará rir. Com quem Deus daria a continuidade e a aliança estabelecida com ele, com Abrão. No mesmo dia, Abrão cumpriu a sua parte da aliança com Deus. Ele fez a circuncisão de todos os homens da sua casa, inclusive de si mesmo. E no dia seguinte, com o sol a pino, no momento mais quente do dia, ele foi lá para a entrada da tenda dele e notou a aproximação de três homens no horizonte. Abrão era uma pessoa muito hospitaleira. E quando ele viu no horizonte três homens se aproximando, conta o Midrash, que até ele saiu de onde ele estava, foi ao encontro deles e os trouxe para a sua casa, para a sua tenda. Em outras leituras, ele estava lá, os homens se aproximaram e ele falou assim, olha, se vocês querem me agradar, se eu agrado vocês, entrem, por favor, lavem seus pés, porque os pés deviam estar pegando fogo, né? Depois de tanta caminhada pela areia do deserto, tome uma água, descansa debaixo da árvore. E ele chamou Sara e falou, Sara, prepara aí uns bolos. E ele saiu para buscar carne e também para buscar leite fresco e iogurte ou coalhada. Algumas pessoas nesse ponto perguntam, mas Rabino, Abrão não era judeu? Não, Abrão era hebreu, ele ainda não era judeu. Mas que história é essa de servir carne com leite na mesma refeição? Bom, talvez essa regra ainda não estivesse sido colocada e ele serviu o que ele tinha de melhor na casa dele. Em resumo, ao perceber a necessidade de outras pessoas, mesmo pessoas que Abrão não conhecia, ele agia do mesmo jeito, com a mesma bondade e com a mesma justiça. E foi essa atitude de Abrão que indicou para Deus a bênção que ele merecia receber. Nós lemos na Torá, Deus dizendo assim, porque eu o conheci e sei que Abrão ordenará aos seus filhos, e aqui acrescento sem mudar a Torá, mas entendendo por filhos, seus filhos e suas filhas, eu sei que eles vão guardar o caminho do eterno para fazerem o que é bom e o que é justo. Porque eles seguirão, não as palavras de Abrão, mas o seu exemplo. E Sara? Que bênção mereceu o riso de Sara? Os visitantes anunciaram para Abrão, Sara, sua esposa terá um filho. Diante da notícia surpreendente, dada a idade avançada de Sara, ela teve a mesma reação de Abrão. Wat Itzhak. Ela começou a rir, ela perdeu o controle e começou a rir. Ela pensou assim consigo mesma, depois da minha menopausa, eu vou ter esse prazer de ter um filho? Meu esposo está velho, eu estou velha. E começou a rir. Nesse momento, Deus, como ele reagiu? Será que ele reagiu do mesmo jeito como reagiu ao riso de Abrão? Eu particularmente acredito que sim, mas a gente já vai ver. Sara riu dessa forma e Deus perguntou, por que Sara riu? Por que Sara está rindo? Será que existe alguma coisa impossível para Deus que ele não possa fazer? E aí a Sara disse assim, não, não, peraí, mas Deus, eu não ri. E Deus falou, você riu sim. Será que a intenção era advertir Sara e tratar o riso da mulher como, olha, você não pode rir, mas os homens podem rir? Como a gente tem na nossa sociedade algumas coisas que para os homens tudo bem, mas para as mulheres não. Será que é assim ou deve ser assim? Entendo que não, nem naquela época e muito menos hoje. Eu quero imaginar e quero trazer essa opção para vocês, da gente interpretar esse momento da paraxá, imaginando que Deus sorriu junto com Sara. Quando ele diz assim, por que Sara riu? Existe algo impossível para Deus? Não. E falando isso com muita alegria. E sinalizou para ela que quando nós damos uma boa risada, ou quando o nosso sorriso é de uma felicidade genuína, tudo fica melhor e nada parece impossível. E assim como Deus abençoou Abraão depois do seu riso, Deus abençoou Sara depois do seu riso. E disse para ela, no prazo determinado, Sara, você terá um filho. Quando nós rimos e sorrimos de forma genuína, sincera e gostosa, Deus ri com a gente. Porque Deus certamente está feliz quando nós estamos felizes. E nos abençoa. Como diz a minha amiga Shlomit Or, adoro bênçãos, adoro alegria. Shabbat Shalom, Mazal Tov, Felipe, muitas alegrias para você e para toda a tua família. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL